Junto ao rio de ouro de alma Carregado de postais e canções Tua voz roca e calma Vai colorir corações Serves na corrente o leite Abres as cores do peito Cantas o amor a teu jeito Lá do lunar respira o sol O porto em foto e magia Um ir e vir de blues e poesia Beijo doce e alegria Transformado em emoção Junto ao malho onda forte A serra do pilar Tua voz Cementeira do norte A cor de mim Cheiro do mar Pousas em minhas memórias O encanto nobre das histórias As derrotas e as vitórias Que sabemos ver sobre as Música E assim eu fui crescendo Música Sempre que te ouço eu aprendo No peito No peito onde te vou tendo Junto às forças do universo Música No piano Paulo Moreno Na guitarra Miguel Veres O portão, fato e magia Um ir e vir de bronze e poesia Beijo, doce e alegria Transformado em emoção Bingo! 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 Bingo!